Fala galera, bem-vindos ao meu canal, já estamos aí em janeiro, na metade de janeiro, o dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 15 de 1 e já se fala em carnaval, pois é, então acho que é a festa mais esperada do ano pelos brasileiros. Dizem inclusive que o ano só começa depois do carnaval, então bora falar do carnaval de rua aqui de São Paulo, que tem tornado tradicional, cada ano que passa com mais eventos, com mais gente vindo pra cá, o pessoal daqui mesmo curtindo bastante, é sobre isso que eu vou falar no dia de hoje, então você já pode se programar pro carnaval aqui de São Paulo desde agora e eu vou dar as dicas pra vocês no vídeo de hoje. Gostou? Já curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, deixe seu comentário, qualquer comentário aí ajuda também no engajamento e você também ajuda se você puder ser membro a partir de R$1,99 por mês, você ajuda pra caramba a gente continuar trazendo conteúdo de lazer, turismo e mobilidade aqui no canal, certo? Pois bem, o carnaval de São Paulo então tornando cada vez mais tradicional o carnaval de rua e vamos primeiramente focar nas datas, então a gente tem aí o pré-carnaval, que são os dias 3 e 4 de fevereiro, o carnaval efetivamente, que seria na semana seguinte aí, né, então 10, 11, 12 e 13 de fevereiro e o pós-carnaval, então aquela ressaca do carnaval entre os dias 17 e 18 de fevereiro. A prefeitura de São Paulo já disponibilizou toda a programação, eu vou colocar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo pra que vocês possam conferir todos os blocos, todas as programações, endereços, horários, atrações, um PDF gigante da prefeitura, tem mais de 27 páginas, então opções não faltam. Tem aí praticamente mais de 300 desfiles aí de blocos confirmados, já estão sendo captados aí desde o ano passado, então desde setembro e outubro, pra definir quais seriam essas atrações do carnaval de São Paulo, então vai ter atração pra todos os gostos em várias regiões da cidade, e se você quer curtir o carnaval paulista, que já tá virando tradição, você não vai deixar de curtir por falsa informação, vai clicar nesse link e vai conferir todas as atrações do ano de 2024, certo? Se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve, compartilha, isso ajuda muito a gente continuar produzindo esses conteúdos, se puder você já vem pra partir de R$1,99 por mês. Aqui no canal também a gente tem várias outras dicas, então se você tá vindo de fora de São Paulo, a gente tem algumas dicas de coisas pra se fazer na Avenida Paulista, coisa pra se fazer em Mirantes, em São Paulo, e eu vou deixar esses vídeos aqui, então você pode clicar aqui pra assistir o vídeo com Mirantes, e aqui o vídeo com dicas da Avenida Paulista. Aqui o YouTube vai recomendar um vídeo pra você de acordo com seus interesses, tá bom? Até as próximas, tchau pra vocês!